A CIDADE NO BRASIL Eu não pude fazer nada quando eu vi É mesmo de verdade Não acredito A Lesma Enigma realmente existe Isso não caiu bem Não, alguma coisa querendo sair Agora Lesma Enigma? Nunca ouvi falar O que ela faz de tão especial? Ninguém sabe Todos sempre acharam que a Lesma Enigma fosse só uma lenda Talvez essa seja a última que existe Ninguém nunca viu uma se transformar Então se nos apressarmos Podemos ser os primeiros a lançar e descobrir Melhor ainda Seremos os primeiros a ter tudo gravado num vídeo Esse lugar é incrível É ótimo ver partes de Slug Terra que ainda não foram exploradas Isso é muito mais do que exploração E também não fomos os primeiros a chegar aqui Caçadores de Lesmas E estão atrás da Enigma V energão V energão と思います TEMOS QUE DESCER LÁ ANTES QUE ELES DESTRUAM TODA A FLORESTA Sem chance Em um segundo viramos salada de cogumelos E um deles atingir os nossos mecas Vai ser tipo... Então acho que teremos que ir a pé, Cordia Vamos lá Caramba, caçar lesmas a pé Tão sem sentido Aí sim, assim é que se faz É, se realmente você não se importa em pegar um enigma Ah, mas estamos bastante ansiosos pra ter uma Hum, assim que um de vocês encontrá-la Estaremos aqui para comprar por um preço bem justo Olha, eu não chamaria isso de justo Tá mais pra uma louca, insana e mega quantia de grana Com tanta riqueza, poderíamos fazer muito mais para pronto Ah, eu poderia finalmente ter um meca novo com assento de almofada e menos sensível Ou uma maleta de joias com pente de bolso Espera, um cachecalho novo Pronto, acorda pra vida Mas isso é muito ouro Eu nem sei se conseguiria vender Ah, eu duvido que você consiga Muitos competidores estão à procura Mas caso você consiga pegar primeiro Estaremos aqui esperando Está vindo Ai, ai Não, nada de enigma Tá, tá, vai embora Ninguém vai pagar duas toneladas de ouro por você Tá aí Você quase esmagou a gente Deixa a parte da conversa comigo, Trixie Olha, estamos todos ansiosos pra achar um enigma Mas talvez tenha um jeito, sabe Menos complicado de resolver É, pode crer O garoto tá certo Ao invés de usarmos quebra-pedra Seria mais rápido usar flaringos Para queimar todas as árvores Não, nada de enigma Que tal da próxima vez, Delay Eu ficar com a conversa Tem razão Pronto, tem relâmpagos atrás de você Deixa comigo Isso não funcionou Foi mal aí, pessoal Eu quero ir pra caça, ora Olha, eu acho que eu vi uma enigma rastejando ali Amigão Ah, não é nada É só uma folha velha Muito bem Isso não foi legal Isso é uma armadilha de verdade E isso não foi legal mesmo Que tipo de lesma é você? Ei, ei Muitas lesmas vivem aqui Não só a Enigma Estão destruindo suas casas Me olhem pra isso Podiam ter matado essa lesma Ah, Eli Essa aí é a Enigma O que? E essa é a minha armadilha Stalker Eu não sabia que você também estava aqui Não vamos ficar mais no seu caminho Saiam Agora Então Você quer conversar dessa vez? Eli, você tá maluco? Esse é Guerra de Stalker O mais perigoso caçador de Slug Terra Ele nunca conversa Dizem que se você o vê Aí já é tarde demais Por isso ele é chamado de SMM Silencioso Mas mortal Desculpa Mas de onde eu venho? Silencioso e mortal Quer dizer outra coisa Ele tá bem atrás de mim agora, não é? A lesma Enigma E minha armadilha Agora Ei, eu achei essa lesma De maneira justa Antes que caísse na sua armadilha Eu não estou aqui pra ser justo Eu estou aqui pela lesma Que vale duas toneladas de ouro Eu sabia que você devia ter conversado Se esmalhar Você quer essa lesma? Muito bem, então Lá vai ela Eu não vi quando você atirou a Enigma Você tem que me dizer o que acontece quando ela se transforma Eu não posso Por que não? Porque eu não pude ver direito Pra onde eles foram? Não, pergunta pra mim Corte, o Eli foi atingido por uma Enigma E agora os olhos dele não estão muito bem Na verdade, eu posso enxergar bastante Aliás, eu estou enxergando duas vezes o que eu deveria Ai, vem elas Peguem eles Vou considerar isso ou não Vamos Gostaria de sugerir que talvez possamos ir embora Stoker pode estar em qualquer lugar É, bem atrás de você Stoker É, mas por razões totalmente diferentes Pois é claro Pronto é conhecido pela sua indiscutível eficiência Enquanto Stoker é conhecido por suas armatilhas Provavelmente ele enterrou muitas por aqui E é por isso que devem sempre seguir os passos de pronto Se vocês quiserem O que? Ah, vocês viram? Eu encontrei uma Essa tranca mecânica é de alta tecnologia Mas eu acho que eu conheço uma solução alternativa Obrigado Bom, eu sugiro que com o Eli total é completamente inútil Pronto Ouvir eu estou ouvindo, sabia? Ah, desculpe De qualquer forma ainda sugiro irmos embora Antes que o Stoker nos encontre Não podemos ir A Enigma causou isso ao Eli E não temos como saber se isso vai passar sozinho Nós temos que achar a Enigma para descobrir como curar isso É, isso se o Stoker já não tiver encontrado ela Oh, eu garanto a vocês que ainda não E por que está dizendo isso? Porque ela está exatamente ali E está em uma linha de armadilha Te peguei Você está bem? É só um dardo tranquilizante Sabe quantos desses é preciso para derrubar um ogro das cavernas? É o suficiente Corde Vamos, nós temos que pegar a Enigma antes que eles peguem Mas não podemos deixá-lo aqui Stoker quer a Enigma Não, Corde Ele vai estar aqui quando voltarmos A Enigma está perto Fiquem de olhos abertos No momento eu sou o cara errado para esse trabalho Talvez um pouco de Zoom possa ajudar Beleza, lá está ela Ai, essa é a lesma mais tonta da história Não estou surpresa por ela ter sido a última que sobrou Ela vai cair Ela vai cair Pronto Agora é com você Vai Lá está ela Fique quieto Esses animais podem rastrear presas assustadas Se ficarmos parados sem mostrar medo Eles não vão nos notar Viu só? Não Agora vamos atrás da Enigma Com confiança Apenas ignora Os dentes tonturos que eles têm O olhar ameaçador Sus garras que podem fácilmente nos deixar en pedazos Me deixa sair O que aconteceu? Você pegou a Enigma? Sim Eu peguei Então é isso? Agora você vai embora? Acabem com ele Peraí Eu não estava reclamando Só estava perguntando Não se preocupe É só mostrar que não estamos com medo Com certeza seria mais fácil Se não estivéssemos com medo Ainda bem que cachorros não sobem em árvores Aparentemente Aparentemente essa raça sobe Tiller Spinner Preciso de vocês Espera Sua vez Ainda bem que cachorros não se preocupe 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 Para impedi-lo em que cachorros não se preocupe Ainda bem que cachorros não se preocupe E os meus amigos Talvez até demais Ai Ainda bem que cachorros não se preocupe Ainda bem que cachorros não se preocupe Ainda bem que cachorros não se preocupe Você pode ter armadilhas por toda parte Mas eu tenho a melhor arma secreta Dessa caverna Com certeza você tem armadilhas muito boas Agora tem mais alguma coisa a dizer a enigma Antes que nunca mais a veja novamente Eu achei que não Vamos embora Temos que achar todos e dar o fora daqui Pera aí Então a mais lendária lesma da história Basicamente só bagunçou a sua visão E depois consertou tudo quando te acertou de novo Mas imagine só acertar seu oponente primeiro Deixaria ele totalmente fora de combate E embora eu não pudesse ver direito Era como se Me fizesse ver mais do que o normal Como se estivesse me mostrando algo a mais Ah Então está dizendo que a enigma vale mesmo Os olhos da cara Bom É Se você quiser enxergar pelo lado mais bobo da situação Claro Eu acredito que os nossos mecas Devem Devem estar bem ali Oh Isso sim é uma surpresa Deixa eu adivinhar Vocês esperavam ver o estoque Esse vai demorar um pouco Vocês podem esperar por ele Mas ele não tem isso Muito bem Diga seu preço Bom Considerando tudo o que eu e meus amigos passamos Eu acho que não vou me desfazer dela E como um dos amigos Eu digo Você está completamente errado Pense no que todo aquele dinheiro pode dar Ao pronto Nosso cartão Para quando mudar de ideia Obrigado Mas Essa espera pode levar muito tempo também Ah Não vai não Eu vou convencê-lo Eli Pare Pense em todas as coisas que podemos comprar Massajadores para os pés Aquecedor de pescoço Lenços umedecidos Banhados a rumpir As mofadas fofinhas estofadas Aquecedor de pescoço Amazاب S 서� hormone Vem Aquecedor de pesco poisoned I Vem Vem